Imagine uma planta que consiga fazer um controle microbiano, bacteriano, vermicida, um desverminante natural que você tenha na sua casa e que você pode usar todos os anos sem ter efeitos colaterais. Porque quando você vai comprar um remédio que a gente usa para desverminar, dá diarreia, ataca o nosso intestino, ataca o fígado. Então é sempre um custo muito alto que a gente acaba tendo para poder ter um benefício que seja equivalente. Mas nem sempre a gente precisa de remédio. Em boa parte das vezes, se você souber buscar na natureza as plantas, você consegue fazer isso. Essa daqui é a famosa Punica Granatum, também conhecida simplesmente como Romã. Essa daqui já está madurando, olha que linda que ela está. Já está madurando aqui no sítio, na chácara do meu pai. Daqui a pouco ela já está pronta para ser consumida. O que você pode usar do Romã? Você pode usar a folha, você pode usar a casca da árvore, você pode usar a casca da fruta e você pode utilizar as sementes desta planta. As sementes têm propriedades vermífugas muito interessantes. E não é de hoje, na verdade, a gente fica falando assim, né? Ah, agora inventaram um remédio. Cara, isso aqui os caras já usavam na Roma antiga para derrubar vermes. Pensa que isso aqui é um negócio muito antigo. E hoje a ciência já mostra que as propriedades químicas do Romã fazem um controle microbiano, por exemplo, de inflamação de garganta. Incrível! Aí eu te pergunto, como é que um negócio desse que tem 2, 3 mil anos de uso é substituído por um produto químico? Só é porque isso daqui ninguém consegue registrar para poder vender a fórmula. Então os caras se obrigam a fazer uma fórmula que só eles conseguem produzir para poder vender e ganhar grana com isso. Mas você já tem aqui um desverminante natural, show de bola! É só a gente saber usar, né? Uma colherzinha de semente mastigada todo dia por 7 dias limpa o intestino de uma forma incrível, só! E a gente não precisa mais do que isso. E a gente fica gastando dinheiro com um monte de porcaria aí de remédio sendo que a natureza traz para a gente a maior parte das soluções que a gente quer trazer, tá bom? Doutor Júlio na área, fitoterapeuta clínico sempre trazendo aqui uma informação útil para ajudar você a pensar aí a sua vida. Salve o vídeo e baixe o Quai para assistir a mais vídeos deste criador.